Sai zica, sai zica pra lá, porque tá doido. O Sport implantou uma zica no Goiás depois daquela goleada de 3x0 e de lá pra cá o Esmeraldino foi só derrota. Três derrotas e um empate, pra ser mais exato. O Goiás saiu do G4 e tava sofrendo. Mas pegou um América desfigurado, um América cheio de desfalques e com muitas novidades em campo, que também vem de dois resultados negativos, uma derrota e um empate, e o América não conseguiu fazer frente ao Esmeraldino. O Goiás venceu por 2x1, ainda deu ali um sustinho no seu torcedor, mas volta ao caminho das vitórias, mais uma vez com o gol do Marcão, que é um volante e é o artilheiro da competição, sendo volante. Já o América fica aí com o terceiro resultado seguido, negativo, porque a gente precisa também pensar na situação que o América tá vivendo, que é um momento bem complicado, que é um elenco bem enxuto, com muitos jogadores desfalcados ali, muitos jogadores machucados, lesionados, suspensos, e aí isso pesou também pro jogo, né? Acabou pesando aí pra partida. Mas vamos explicar tudinho o que aconteceu nesse jogo, vamos falar sobre a vitória do Goiás, a derrota do América, explicar o que rolou na partida depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que estavam curtindo um duelo verde! Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixe seu like aqui embaixo se você gosta de análises como essa, se inscreve no canal, marca o sininho pra receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Peço também que você compartilhe o vídeo com seus amigos, pra que outros torcedores recebam essa análise, assim como você. Quero começar falando das escalações e principalmente do América. Por quê? O torcedor do Goiás precisa comemorar, sim, a vitória, uma vitória importantíssima, em cima de um time que está disputando acesso, assim como o Goiás. Agora, a gente não pode ignorar a situação do adversário. O América vem de dois resultados negativos, sofrendo principalmente com as ausências em campo, né? O América tá sem o Benítez, sem o Marlon, sem o Ricardo Silva, sem o Felipe Azevedo, tudo desfalque pro técnico. Então fica complicado demais você conseguir organizar o time, tendo tantas peças que, teoricamente, seriam até titulares, ficando de fora, né? Então o América veio a campo, inclusive, improvisando jogadores ali, improvisando volantes no meio. Veio com o Alisson ali, né? No lugar que seria, teoricamente, pra vir o Felipe Azevedo. Veio com o Felipe Amaral no meio, pra acompanhar o Alê e o Juninho. Na frente, ele veio com o Adson, o Fabinho e o Bremer. E, assim, o Adson, de longe, o jogador que mais apareceu, o do América. Mas eu vou falar já sobre isso. Do Goiás, o Regis, que é o jogador que todo mundo esperava muito dele nessa temporada, se lesionou logo no começo, ficou no departamento médico até recentemente, está voltando de lesão e entrou como titular, camisa 10, né? No lugar que, teoricamente, seria do Paulo Baia. Paulo Baia que vem sendo muito criticado pela torcida, vem há muito tempo aí no jejum de gols, né? Mas vem sendo criticado pelo futebol mais abaixo que vem apresentando. Foi muito bem no Goianão. Foi bem no começo da temporada ali, em algumas competições como a Copa Verde, até mesmo no Campeonato Brasileiro, mas vem deixando a desejar. Faz dois meses que não faz nem gol. Mesmo assim, ele ainda é um jogador importante, porém estava na reserva. O Regis veio a campo, né? E aí o Goiás veio com aquela escalação já esperada, Marcão no meio, o Thiago Galhardo na frente, acompanhado do Wellington. Que eu preferia que fosse o Juninho, sinceramente. O Wellington é um bom jogador, mas ainda tem as minhas ressalvas. Ele é um jogador muito instável, apresenta alguns momentos onde ele toma decisões muito erradas. E talvez o Juninho esteja mais equilibrado, né? Para começar como titular. Mesmo assim, o jogo começa e o América sente de fato os desfalques. Sente de fato os desfalques. Porque assim, o jogo foi o controle total do Goiás no primeiro tempo. O Goiás teve várias chances, inclusive, de fazer finalizações claras a gol. E aí um amigo nosso aqui do canal, inscrito do canal, deixou até um comentário no vídeo falando do Atlético. E eu falo isso estendendo para outros times. Ele fala que os times goianos têm alergia a fazer gol. E de certa forma é engraçado, porque isso se reflete para Goiás e Vila. Talvez até mais para o Goiás do que para o Vila. Porque existe uma dificuldade muito grande de finalização por parte dos atacantes do Goiás. O Thiago Galhardo sempre que finaliza, geralmente é ou emascado, ou é uma finalização lenta, ou é errada. O Wellington não finaliza bem. Até mesmo o gol não foi uma finalização muito boa. Mas eu vou falar sobre isso mais para frente. Entre outros jogadores que tem espaço, tem abertura para chutar e não chutam. Parece que ficam com medo de finalizar para gol. E aí isso vai tirando as oportunidades que o Goiás teria. Mesmo assim, o primeiro tempo foi domínio Esmeraldino. O América praticamente não chegou. Não tinha um lançamento preciso. O Juninho e o Ale desaparecidos em campo. Do lado do Goiás, o Marcão fechando o meio de campo. O Dieguinho fazendo muito bem a lateral. Subindo muito bem para o ataque pelo lado direito. Apoiando muito. O Thiago Galhardo voltava um pouco e participava até das jogadas. Agora o Wellington era o mais participativo. Realmente, o jogador que buscava o jogo, tentou o máximo possível as jogadas. Mesmo que errasse muitas tentativas, o Wellington era o jogador mais ativo. Não era o melhor, mas era o mais ativo. E o Goiás foi empilhando oportunidades de jogadas de gol, onde não finalizava ou finalizava errado. Teve até uma cabeçada perigosa que o goleirão do América defendeu. Agora, a chance mais perigosa do primeiro tempo nem foi do Goiás. Foi do América. O América chegou num contra-ataque 3 contra 2. O jogador chega de frente para o gol com dois jogadores abertos para ele tocar. Ele decide fazer a jogada sozinho. E até naquele momento achei até correto isso. Mas finaliza para fora, perdendo a oportunidade de abrir o placar para o time mineiro. E aí o segundo tempo vem. Algumas mudanças ocorrem nos times. E o América começa o segundo tempo melhor. Pressionando o Goiás por 5 minutos ali, teve aquela pressão. Só que o gol sai do lado do Esmeraldino. E sai justamente com o Wellington, que buscava mais no jogo. Ele ganha uma jogada pelo lado direito. Avança no toque do Regis, que foi um dos melhores jogadores na partida para mim. O Regis consegue o passe em profundidade para ele. Ele finaliza em cima do goleiro. Mas aí o goleirão do América acabou aceitando o chute. Foi uma falha, na minha opinião, do goleiro do América. O América sai perdendo 1 a 0. Olha o meu cabelo. Gente, por céu. O América acaba levando o gol e o Goiás sai na frente. 1 a 0 para o Esmeraldino. E naquele momento a gente precisa entender o seguinte. O América vinha no 4-3-3, com o Alê e o Juninho mais centralizados, buscando atentar apoiar as pontas. Só que como o Goiás pressionava muito à frente, o América não tinha saída de bola com qualidade. Buscava sempre os chutões. E não é característica do América jogar no chutão. O América é um time que toca a bola, chega em profundidade, faz triangulações. Não é um time para buscar chutão na velocidade, para jogador disputar a bola com zagueiro. Não é essa característica. E por ficar assim, a maior parte das jogadas no primeiro tempo não funcionaram. No segundo tempo, o América já começou a criar melhor. E aí, conseguiu até fazer algumas triangulações. Mas quando levou o gol, logo nos primeiros 5 minutos, já abaixou a bola. O América perdeu aquele ímpeto do começo do segundo tempo. O Goiás se animou e se lançou mais para o ataque. Aí teve um problema. O Regis sentiu a lesão. Assim que fez o passe e fez o gol, o Regis sentiu novamente aquela mesma lesão que já vinha atrapalhando ele no início da temporada, acabou sendo substituído. E aí entrou o Paulo Baia. E eu preciso fazer alguns comentários com você, torcedor Esmeraldino. Olha, eu não consigo entender essa cobrança exacerbada em cima do Paulo Baia. Tudo bem, ele não vem fazendo grandes jogos. Mas está longe de ser o jogador que compromete o ataque do Goiás. Ele até mesmo é um jogador muito voluntarioso. Sei que deve em alguns momentos tecnicamente, mas não é o único. O Wellington mesmo que fez o gol, para mim, ele errou mais do que o próprio Paulo Baia. Por mais que tenha feito o gol. Mas pelo menos ele busca o jogo, assim como o Paulo Baia. Então, nesse momento do campeonato, nesse momento da temporada, você, torcedor Esmeraldino, eu sugiro, tal, opinião, sugestão minha, que você apoie o Paulo Baia, sabe? Porque quando ele está tendo confiança, quando ele tem o apoio da torcida, o apoio do time, ele vai bem. Hoje mesmo, ele entrou e fez um bom jogo. Até bola na trava em cobrança de falta, ele pôs, né? Mas, claro, existem alguns momentos que o torcedor vai ficar meio mordido. Quando ele recebe a bola e acaba decidindo um passe errado, finaliza errado, ou até mesmo uma decisão errada, um domínio de bola incorreto. Mas todo jogador faz isso, galera. É fase, tá? Então, eu sugiro apoio ao Paulo Baia, porque ele é um jogador importantíssimo. Tem um bom passe, sim. Tem uma ótima finalização. É importantíssimo para a campanha do Goiás. Só que, coincidentemente, quando ele entra, o Goiás começa a abaixar a bola também. O Goiás perde um pouco de rendimento. Chega ao segundo gol numa bola parada. Cruzamento onde o Marcão cabeceia. E o eterno Marcão, hein, né? O Marcão fazendo gol, artilheiro volante, né? Cabeceia e faz o 2x0 para o Goiás. E aí, meio que mata o jogo, teoricamente, né? Com um pouco mais de 20 minutos no segundo tempo, 2x0 para o Goiás. O América não demonstrava sinais de reação, mas o técnico faz algumas mudanças. E o jogo fica um pouco mais aberto. O Goiás segura um pouco mais a bola. O América se lança mais ao ataque. Um pouco bagunçado, mas principalmente por conta das peças em campo. E aí, galera, o jogo se encaminhava para um 2x0 tranquilo. Até que, num chutão, a bola chega e o Juninho, o eterno Juninho, ídolo do América, finaliza bonito de canhota, vence o Tadeu e faz 2x1, faltando um pouco mais de 35 minutos. Passando os 35 minutos do segundo tempo, 2x1. E aí já ficou, o torcedor do Goiás já ficou com aquele olho desse tamanho. Porque não é possível que o Goiás ia ceder o empate para o América naquela situação. E existiu a chance, existiu o risco. O Goiás ficou muito espaçado, muito tranquilo depois dos gols. Deixou com que a tranquilidade se tornasse displicência. O time foi meio displicente depois que fez o segundo gol. O América ainda criou algumas chances. O Goiás também teve chance de fazer o terceiro gol. Como eu falei, teve inclusive a falta batida pelo Paulo Baia. Mas pegou no trave do lado esquerdo e o Paulo Baia acabou nos encantando. Estava merecendo, inclusive, fazer esse gol. Mas não fez falta. O jogo terminou 2x1. O Goiás chega a 21 pontos. Fica a 1 ponto da galera do G4. Porque assim, o Havaí tem 23. Aí temos o América, o Santos e mais um com 22. Não lembro quem é o outro time, mas enfim. Esses 3 times com 22. O Goiás com 21. O Novo Horizontino que está vencendo o jogo nesse momento. Enquanto a gente grava o vídeo aqui. Está vencendo o Mirasol por 1x0. Também chega a 21. O Vila Nova também tem 21. E aí o Goiás se recupera. Uma vitória que foi importante para vir depois de uma derrota do Ida. No clássico contra o Vila. Talvez tenha sido a derrota mais doída dessas últimas derrotas do Goiás. Até mesmo aquela para o Mirasol, onde o Goiás tinha 2x2 em campo. Não foi tão dolorosa, talvez, para o torcedor goiano. Como a vitória do Vila. O arquival. Então é uma vitória importante em cima de um clube que vai brigar até a última rodada. Para subir para a Série A, como é o caso do América. Uma vitória para o torcedor comemorar. Sem esquecer que o Goiás fez valer o seu time diante de uma equipe que está bastante desfalcada. Do lado do América, por mais que o momento não seja muito legal. São duas derrotas e um empate. Eu recomendo que você, torcedor, não se abala. Não fique abalado com isso. O América tem um bom time. Um bom técnico. É muito bem treinado. A tendência é que consiga bons resultados nas próximas rodadas. E, claro, se tiver retornos do departamento médico, de suspensão, os reforços que chegarem para poder qualificar mais o time com aquilo que já tem no banco de reservas, com certeza vai fazer com que o América volte ao caminho das vitórias. É um time que, tecnicamente, é muito bom. Tem peças importantíssimas, como o próprio Ale, o Juninho, que fez o gol, o Felipe Acevedo, que está fora, o Benítez. Quando esses caras puderem retornar, vão, de fato, reforçar o time. Agora, precisa ter um pouco mais de tranquilidade. O Watson foi o jogador mais presente do América. Aquele que pintava e bordava no campo para tudo quanto é lado. Inclusive, fez as jogadas mais perigosas do América. Mas é um jogador jovem que, naturalmente, vai oscilar durante o jogo, como aconteceu. Então, nesse caso, é importante que tenha uma tranquilidade para jogar até mesmo fora de casa. Teve oportunidades de fazer gol, por exemplo, no primeiro tempo e não fez. Teve oportunidades até mesmo de buscar um empate contra o Goiás e não conseguiu. Mas, ainda assim, é um time muito forte, mesmo com os desfalques. E, provavelmente, ainda assim, vai brigar pela classificação para a Serie A do ano que vem. Assim como o Goiás, que venceu e fica ali coladinho no G4. Mas, e aí, o que vocês acharam desse jogo? O que vocês acharam das equipes? O que você está achando dessa rodada da Série B que está acabando? O que você está esperando para o restante da temporada? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se inscreve no canal, deixe seu like e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Ah, quero pedir também uma contribuição de vocês deixando opiniões aqui nos comentários de vídeos que vocês gostariam que fossem feitos aqui no canal. Você tem alguma ideia, alguma sugestão de um vídeo legal para a gente fazer aqui no canal? Deixe aqui nos comentários. Eu vou ler e nós traremos para vocês as melhores opções, melhores vídeos para você ter entretenimento aqui no canal. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos para que outros torcedores também recebam essa análise e considerem entrar para o time que mais cresce na internet, o Gader Futebol Clube, por apenas R$ 1,99. A partir de R$ 1,99 você entra no grupo de membros, você tem comentaristas do YouTube para você conversar com eles, tem conteúdos exclusivos, antecipados, memes, cartola, entre outros incentivos, outras coisas exclusivas que você pode ter como grupo de membros. É a partir de R$ 1,99 e você ainda me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui pela plataforma. Beleza, vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.